O Geração E veio conhecer um novo empreendimento no bairro Moinhos de Vento. Vem com a gente conhecer a Luca Bakery. As irmãs Eduarda e Fernanda Canoz estão à frente da nova bakery. Ambas já tinham seus próprios negócios, mas decidiram apostar nesse universo bakery e celebrar a história da família. O empreendimento leva o nome da cidade em que o tataravô das irmãs nasceu. Luca fica localizado na região da Toscana, na Itália. Oi, pessoal, tudo bom? Meu nome é Eduarda. Tudo bom, pessoal? Meu nome é Fernanda. Nós somos irmãs e sócias. A gente abriu a semana agora a Luca Bakery. Estamos especializadas em croissants. A gente tem croissants de pistache, de nutella, doce de leite, goiabada. Temos também os croissants salgados. O nosso clássico salgado é o croque-missier, que ele vai um croissant de presunto e queijo gratinado, com um molho de queijo em cima, numa panelinha de ferro. A gente espera vocês, então, com todo o nosso amor e carinho acolhendo vocês. É da nossa família para a sua. Então, venham com as famílias, venham com seus amigos experimentar as melhores delícias de Porto Alegre. Quero saber mais? Leia em geraçãoe.com